Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sou Maurício Nishihara, sou da cidade de Jarinu. Estou aqui em Campolim Paulista, na pista do C Vida. E estou participando do Ligação Direta. E aí, Nishihara, você vai ligar para quem? Vou ligar para o meu mano, Caleb Rodrigues, skatista profissional. Vai, você ligou a minha voz. Aqui? Ah, espera aí. Salve, choque! E aí? E aí, pai, firmeza? Total. Então, mano, estou participando aqui do Ligação Direta do canal 12mm, mano. E eu estou aqui na pista do C Vida, mano. Preciso que você pedisse uma manobra para mim. Qualquer obstáculo. Bixe, mano. Espera aí, deixa eu pensar agora, choque doido. Puta, mano, espera aí. Eu vou acabar com a sua vida, mano. Ô, louco, choque. Pega leve, pai. É... Sei que hard heel... Sei que hard heel tem de back. Ô, louco, é muito pesado, mano. Eu tenho que jogar os dados e ainda tenho o número de chance, tá ligado? Pega mais leve. Você falou que era qualquer manobra, mano. Não, mas pega leve, não tão pesada. Você falou assim, ó. Você falou assim, ó. Ô, eu preciso que você pague, peça qualquer manobra. Aí eu peço qualquer manobra. Vai, house cab rio novo, vai. Eu não sei, é essa, mano. Mas é por isso mesmo, mano. Não, mas eu tenho que dar um bagulho que eu acerto, né, mano. Ajuda aí. Tem poucas tentativas no dado, Caleb. Hilted back. Hilted back. É, já acertei no baixinho ali. Pode ser, pode ser. É isso. Pode ser? Pode ser. Então, da próxima vez, você liga e não pede qualquer uma. Demorou, Caleb. Valeu. É nóis, falou. Valeu, pai. Depois você assiste lá. Valeu, falou. É nóis. É nóis. É, mano. É, negociou três manobra aqui, vai ser difícil, mano. É, hilted back, né? Eu imaginei que ele ia pedir hard heel tail, mano. Não sei porquê. Ele pegou pesado demais. Pegou pesado demais. Agora ele tem a chance no dado aí, ó, de tirar. Vamos ver quanto ele vai tirar a sorte. Tá com você, né, Chihara? Tô tentando pra você, hein. Vai tirar dois. Vai tirar um, aqueles caras, né? Ó. É, eu tô ciúdo, cara. Vou jogar nele, ó. Vou jogar no Caleb, ó. Vou jogar no Caleb. Toma. Ó. Ó. Cinco. Oito. Oito tentativas, hein, mano. Vamos pegar o dado aqui, ó. Oito tentativas. Aí, ó. Oito tentativas, hein, mano. Dá pra acertar, hein. É. Vamos tentar. Obrigado. Isso aí, mano. A Chihara vai começar aí. Tem oito tentativas pra acertar o heel tailback. Tem a base, hein, mano. Ô, louco, mano. Quase de first, mano. Ó, ele vai acertar, mano. Mais uma tentativa só, hein. Mais uma. Mais uma. Vai lá, última. Porra, mano. Porra, mano. Que skills, mano. Que skills, mano. Que skills, mano. Que salve, mano. Que salve, mano. Que salve, perfeito, velho. Ei, ei, ei. Valeu, mano. Valeu, dois milímetros. Manda um recado pro mano. Certo, Caleb. Você pediu a manobra aí, acertei. Valeu, todo mundo, pela vibe aqui. Muito style. Se inscreve no canal. Doze milímetros aqui. Esse canal é muito style. Deixa o like. Não esquece do like. O like é importante. Fortalece aí. Calebri. Tchau, tchau, tchau.